E a gente vai saber agora como será o funcionamento do comércio aqui em Três Lagoas neste feriadão prolongado. Quinta-feira é feriado nacional, dia de Corpus Christi. O comércio não estará aberto nesta data, exceto aqueles estabelecimentos que quiserem funcionar, mas que terão de ter autorização do Sindicato do Comércio Varejista. Além disso, as lojas que abrirem terão que pagar 100% de hora extra para os funcionários, como explica o presidente do sindicato, Suede Silva Torres. É feriado realmente, e algumas lojas que quiserem funcionar e tiverem funcionários empregados, eles vão ter que fazer o acordo excepcional com os empregados, homologado pelos dois sindicatos, e assim por diante. Nós esperamos que essas lojas tenham sucesso na abertura, mas pedimos também que haja o distanciamento social, que as pessoas evitem aglomerações, para que nós consigamos trabalhar com tranquilidade. As repartições públicas também estarão fechadas nesta quinta-feira. E na sexta-feira, o governo de Mato Grosso do Sul, bem como a Prefeitura de Três Lagoas, decretaram ponto facultativo, ou seja, as repartições públicas fecham nesta quarta-feira, depois do expediente, e só voltam a funcionar na segunda-feira, 7 de junho. O feriadão prolongado preocupa as autoridades de saúde, pois é nesse período em que os casos de covid têm aumentado.